Axé para todo mundo, vamos continuar a nossa jornada, agora estou aqui no saguão de embarque do voo doméstico para embarcar para Belém do Pará e agora são meio-dia e 37 da tarde e 1h20 é o nosso voo. Estou aqui esperando enquanto a lua for no banheiro, nós vamos preparar para mais uma jornada, vamos lá então. Vamos embarcar, o voo da voo agora para Belém do Pará Daqui a 10 minutos a gente desce, ok? Você vai vir a aterrissar? A terra da toa do papai vai? Conseguimos descansar 3 horas, todo mundo apagou. Descubre o bairro. Colabá Bairro do Pará A terça-feira O sinal é o bairro que o bairro. Vamos lá. 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 Vamos lám. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah um tá barato. Tá banhoque. Essa é da boa! Tapioca! Tapioca! Papioca! Tchau! 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 Vai, vai, vai! Tchau! Gostoso! Fala, por favor! Não quer? Depois ele come, agora não! Depois fica? Mamãe! Oi! Oi todo! Não, eu peço com leite depois? Hum! Né? O Da Vinci com a vovó Irissê comendo bolo de cabote que o Jacques fez há dois dias atrás para vir para o Japão. Ainda sobrou ainda para comer aqui no Belém do Pará, vai vendo a história, bolo de cabote mais famoso do mundo. Não dá para ir, vamos tomar o leite. Hahahaha, pode comer. Tome mais aquele, não dá uma coisa. Hum! Comprimento, tome mais rápido! Comprimento, tome mais rápido! Comprimento, tome mais rápido! Comprimento, tome mais rápido. Comprimento! 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 o caroço いただきます hum, gostoso tem caroço, não? hum, no meio tem um pouquinho pequeno, né? eu não conhecia essa fruta não Axé para todo mundo já está bagunça toda reunida aqui jogada no chão tudo bagunça e tudo que nós fizemos aqui trouxemos as paradas aqui eu já tomei meu banho ali eu vou mostrar um chuveirinho para vocês chuveiro maravilhoso que aqui como nós é pobre não tem esse negócio de chuveiro de quente eu quando morava no Brasil sempre tomava banho aqui com chuveiro gelado normal e eu sempre pensava que era normal mas agora quando depois de muitos anos quando voltei para cá eu vi que o chuveiro brasileiro aqui do Pará já estava com um negócio de chuveiro colocar chuveirinho de quente em cima e tipo assim eu aí quando quebrou aí aí a minha mãe falou não tem, está quebrado o chuveiro é gelado agora só, né? eu pensava assim poxa mas ele sempre foi gelado por que esse negócio de chuveiro agora? aí então aí a gente perde o costume depois sempre com chuveiro quente e tal aí até que enfim hoje ainda é dia 10 aqui exatamente dez e três da noite chegamos aqui no barraco da minha mãe era oito horas da noite aí eu fui tomar um banho agora com água gelada normal assim abrir lá água gelada assim, né? normal mas um pouquinho fria aí primeiro lava a cabeça e lava o cabelo, né? enxagou o cabelo tudo enquanto eu lavo o cabelo aí esquenta a água mas depois a gente entra que a água já vai estar quente para lavar o resto do corpo, né? e assim que eu fiz e ficou belezinha você viu que eu já estou com o cabelo brilhando e é isso aí eu vou comer alguma coisa aí para depois tentar dormir mas o senhor da vinte dormiu pra caramba como vocês viram aí, né? então talvez ele nem vá dormir a noite vamos lá acabou de tomar banho a mamã cansou é porque o meu rato saiu do lado oi 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 agora tem que arrumar um pente para pentear essa tua juba a juba do lelex oi oi o que o moleque vai comer agora? tapioca farinha de tapioca, né? tapioca vamos lá, mostra para as crianças como que é oi 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 vou dormir agora, é meia-noite agora Davi estava cantando até ainda agora Deitado na rede Boa noite para as crianças também Boa noite Falou Boa noite, vai dormir com a vovó E nós vamos dormir Porque estou morrendo de sono E até amanhã, falou